Vem nesse cordel, de amor em pé, navegar, sem cantar Vou chamar no pé, embalado nos braços O meu sou José, nessa viagem pra Eiruna é fé Vem nesse cordel, de amor em pé, navegar, sem cantar Vou chamar no pé, embalado nos braços O meu sou José, nessa viagem pra Eiruna é fé Ó pai, pai, hoje estou seguindo o seu contato Agora o meu presidente Luiz Gilberto Vem no decreto exaltar Herdeiro do soldado da borracha, da ceiba de jorra das matas Que história vou contar Herdeiro do soldado da borracha, da ceiba de jorra das matas Que história vou contar Lá no nordeste, lá no nordeste Onde a ceiba de jorra das matas Eu deixei a terra amada A festa do vim pra cá